Cerca de 300 mil brasileiros morrem todos os anos vítima de parada cardíaca. Normalmente uma pessoa de 20 anos se espera que ela possa submeter a um esforço físico extenuante. Mas mesmo a de 20 anos, se ela tiver uma condição de doença previamente adquirida, ela vai estar se expondo a um risco. Se ela fizer um exercício também extremamente extenuante, ela também está se expondo a um risco de ter morte súbita, mesmo sendo saudável. Então a intensidade do exercício é importante e a preparação do organismo é importante. Mas quando o mal súbito acontece, a pessoa que estiver por perto pode e deve ajudar. São cerca de 5 a 10 minutos que podem fazer toda a diferença para a vida da vítima. Deve ser acionado um serviço de emergência médico, que deve chegar ao local com rapidez. Mas enquanto não chega, o ideal é que a pessoa da comunidade esteja preparada para prover as compressões torácicas que produzem a circulação artificial no indivíduo até que um serviço avançado médico chegue ao local. O ideal é que a pessoa que vai ajudar tenha um treinamento de primeiros socorros. E o que fazer nessa hora? O Douglas, que estava próximo, visualizou e se aproxima da vítima colocando as pernas entreabertas na altura do ombro do paciente. Em sequência, ele chama pela vítima estimulando dolorosamente e pela audição. Ei, você? Ei, está bem? A vítima não responde. Douglas. Ei, você? Liga para o serviço de emergência 192 e pede uma ajuda. Pede para trazer um desigualdador. Mauro Zacher, vereador aqui de Porto Alegre, teve um mau súbito quando participava de uma prova de natação em Fortaleza. Ele chegou a ser socorrido e levado para uma unidade de pronto atendimento. Mas morreu depois de uma parada cardíaca. Por um lado, a gente quer que a pessoa faça atividade física para ficar capacitado, saudável, mais magrinho, fit. Por outro lado, tem que cuidar que atividades extremas estão associadas a risco cardiovascular em quem não está adequadamente preparado.